Música Continuando aqui na cobertura da décima Rondônia Rural Show, o Giparanã Notícias com uma rede de sites 18 total no estado de Rondônia. A gente segue agora aqui no standard do IFRO, onde daqui a pouco começa o segundo dia de batalhas de robôs. É uma competição muito interessante, que chama a atenção, envolve tecnologia. O professor Jackson Henrique, que é aqui do município de Paraná, um dos coordenadores, vai falar pra gente como é que funciona. Professor, essa competição, pelo jeito, anima a garotada? Ah sim, essa é uma forma também de incentivar futuros entusiastas da área de tecnologia da informação. O campeonato envolve robótica Lego, então é uma robótica divertida, os alunos montam esse robô com peças de Lego e programam depois esse robô. O robô tem que fazer um tracejado, então ele tem que ser inteligente, os alunos tem que criar um código de programação que o robô faça esse caminho de forma autônoma. A ideia desse campeonato, dessa tipo de pista, é um robô passar por uma zona de desastre, pra ele alcançar um objetivo. Esse é o mesmo molde da Olimpíada Brasileira de Robótica, então aqui é um momento que os alunos já se prepararem pra essa Olimpíada. Onde nós tivemos duas rodadas, hoje temos mais duas e o encerramento. A primeira rodada começa às 11 horas, então a gente convida aí quem gosta de tecnologia da informação, quem quer aprender, ver como é que funcionam esses robôs, quer conhecer um pouco mais dos cursos de informática do IFRO, vem aqui pro estande. A minha equipe, pelo menos a gente tem três pessoas, eu, a Lincia e a Samanta. A Lincia, ela fica responsável por montar o robô, porque ela entende mais a parte de montagem, porque também é uma parte muito complicada. Então, na programação, nós três programamos o robô, só que a gente dividiu a programação em partes. Então, eu fiquei com a parte de fazer a programação do verde, a Samanta ficou com a parte de fazer a programação do objeto, que o robô precisa desviar de um objeto, e a Lincia ficou com a parte da programação e de fazer a trajetória preta, de cor preta. De tudo isso, o que é o mais complexo? É o processo da montagem ou o processo da programação? Eu diria que o processo da programação, porque precisam ser coisas muito específicas. Aí a gente precisa pensar em todas as possibilidades que o robô pode errar e depois ir se consertando os erros. Então, por exemplo, mesmo que uma coisa dê certo, aquela coisa pode fazer outra coisa dar errado. Então, a gente tem que pensar em todas as possibilidades e tentar alcançar todas elas, para o robô conseguir fazer a trajetória de forma rápida e correta. Ok, outro ponto depois da montagem, vocês vão para a batalha. Como é que funciona a batalha? Então, a batalha tem um período de calibragem, que é para a gente checar os cabos, se os sensores estão funcionando e tudo mais. Depois começa a parte da competição. No caso, se o robô errar uma parte, a gente tem até três tentativas para o robô refazer aquela parte. Se o robô não conseguir nessas três tentativas, a gente pula aquela parte e pega aquela pontuação. Depois disso, o robô vai para a outra parte, ele continua a pista normalmente. E cada erro que o robô faz durante a pista tem três tentativas. Acabou as três, você perde aquela pontuação. E daí vai até a pista acabar. E aí E aí